Brincando alegremente pelo fundo do oceano, Imbi o cavalo marinho do Aquamorso e Denturso escondem-se atrás de uma pedra de coral. Subitamente, a única saída possível está fechada. Denturso está preso. Preocupado, Imbi corre e a procura se ajuda. O que que eu fiz? Ele quer que nós nos sigamos, Aquamorso. Vamos lá. Calma, Imbi! Calma, rapaz! Alguma coisa aconteceu até nós. Vamos ter que procurar por ele. O Ancião do Oceano. Versão brasileira Herbert Richards. Não teve sorte? Não! Denturso sumiu, herói. Desapareceu completamente. Talvez o velho Ancião do Oceano nos vai poder encontrar. Vamos lá. Aqui, meu jovem, é a casa de Oceanos, o Ancião dos Mares. Ele sabe de tudo. Espero que ele saiba onde está o Denturso. Saberemos disso num instante. O que é que você quer ver Oceanos, herói? É Denturso, nosso amigo. Ele desapareceu, Oceanos. Pode nos ajudar a encontrá-lo? Vem, vai encontrar seu amigo. Vá de onde o Oceano queima. O que ele quer dizer com isso? Acho que já sei, meu jovem. Vamos andar. Com todas as ostras, herói. O Oceano está queimando por aqui. São aqueles bucões oceânicos que nos dão essa impressão. O que viria Denturso fazer um lugar como Moriacente? Eu não sei, mas ele deve estar... Herói! Veja aquilo! Lasta ele! Preso na lava-tente! Quem consiga? Pouquinhos, me levem! Herói! É apenas uma reta de Denturso! E veja quem é o responsável, amor, moço. O pescador! É seu velho ancião dos mares? E ele nos disse... Não há tempo para pensarmos nisso agora, pessoal. Agora eu o tenho exatamente no lugar em que eu sempre quis, herói. Atenção! Cuidado, amor! Porre o tentáculo! Aquele avão para a lava cair toda em cima de nós! E em momentos, a lava começa a formar uma imensa barreira sobre os nossos heróis aprisionando-os. Estamos presos, herói! Não desista, meu jovem! Vamos! Não! Está cedo! Está mais seguro lá no alto, meu jovem! Vamos para lá! Esta lava parece mais uma prisão! O herói escapou de minha prisão de lava, mas... Ele não escapará deste arpão! Carga dupla! Cuidado! Cuidado, aguamos! Agora eu terei a minha vingança contra o herói! Pela última vez! Aguamos está querido! Vou precisar da ajuda dos meus amigos peixes para sair aqui! Desta vez o pescador conseguiu me pegar distraído! Vamos indo, hein? Há uma coisa que eu quero investigar! Mas com todos os crustáceos, o anseio dos mares desapareceu! Esse som parece ser do Tentuço! Vamos ver, hein? Tentuço! E o anseio dos mares? Mas como? Água, moço! Por favor! Sim, senhor! Eu vou tentar criar os dois aqui! Agora eu vou livrar o senhor! Vai ver só! Ah! Não! Não! Eu estarei bem aqui! Bom, eu preciso de sua ajuda e de pressa! Ah! Está certo, senhor! Ah! E lembre-se! Um peixe de duas pernas só pode ser agarrado por um outro de duas pernas! Vamos lá ver o avó, vamos, rápido! Pode chamar quantos peixes você quiser, meu amigo! Eles nunca passarão pela minha barragem de arpões! A rai é gigante! O pescador está protegido por todos aqueles arpões! O que foi o anseio dos mares disse? O peixe de duas pernas só pode ser agarrado por um outro de duas pernas! Mas é isso! E eu sou o outro! Vocês não esperem aqui! Você não conseguirá escapar daqui, herói! Obrigado, Dettus! Agora vamos ajudar o famoso! Agora acabarei com você! Não se aproxime mais, herói! Ou eu acabo com vocês, seus amigos! Parece que dessa vez ele está com os trupos, herói! Não com todos, rapaz! Deixa! Bom trabalho, pessoal! Isso acaba com ele! Agora temos que libertar o anseio dos mares! É! Vamos lá! Oceanos, obrigado por sua ajuda! Senhor! Quando esteve preso com Dettus, quem foi que nos levou à armadilha do pescador? Pois, o próprio pescador, ele mesmo, meu filho, disfarçado! Amém! E se utilizou de Dettus para nos atrair até aquela armadilha! Socorro! Socorro! Muito bem, Dettus, agora pode parar! É! Ele ainda não sabe o que está aguardando brevemente! Vamos embora, pessoal! Adeus, oceanos! Obrigado! 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 Obrigado!